Que isso Como é que é? Repete aí Eu não Repete Repete logo Não precisa entrar no score não, Lucas Bora lá, depois você vê isso Tinha dois cachorrinhos O pet e o repete Morreu o pet, quem que sobrou? O pet Não, se morreu o pet, sobrou quem? O pet, ué Não, o pet morreu, sobrou quem? O dono Não, tinha o pet e o repete, morreu o pet, quem sobrou? Repete Tinha o pet e o repete, morreu o pet, quem sobrou? O repete Tinha o pet Meu Deus, ué É da hora, né, a utilinha dos shorts lá É da horinha Só que eu não vou usar ela pra sair na rua, não Macaco louco Aí, bora lá Rumo ao mestre, hein, galera Rumo ao mestre, hein É porque ele queria entrar no Discord, pô Mas que vai perder tempo tentando entrar nesse Discord aí, pô Vai pelo jogo mesmo Eu esqueci pelo jogo Eu só não consigo falar porque meu áudio é travado É Mas pelo menos eu esqueci Eu já tô Não Não Só se estiver com a live a pé Bora ver se eu tô com Consciência Caiu um trovão, disparou os alarmes dos carros, tudo Caralho Lá quando chove é pra lagar tudo, né Pior que aqui, lá onde ele tá Diz que deu um trovão lá que disparou os alarmes dos carros, tudo O problema é você ter que ir lá de tirar os alarmes dos carros, tudo O falido O nome do cara aqui, ó É falido Emulador falido Eu vou te matar, rapaz Ou ele vai te matar Ou eu vou morrer antes, né Outro dia derrubou uma árvore no meio Tá feio aí, hein Tem um cara ainda na nuvem aqui do lado, ó Sua batalha, seu vídeo Ali Tá de casa, mano Tá voando Tá de casa É final Aí safe, pô, pra gente fazer É que você pega seu mestre também, pô Você tem que fazer vídeo do mestre Oh, mano, bom cair nada Katulashia Katulistia Katulistia Não desgraça ainda pra vocês verem se vocês não caem no buracão aí Do pai dos YouTube Sai fora Deixa minha bolsa A bolsa? Cheguei primeiro Eu peguei a arma, você pegou? Não Você viu? Pega a bolsa Taca a bolsa nesse Ah Eu deveria ter um remote que joga a bolsa É Nossa Inimigo à vista Sério? Tem Tem bot? Será? Bermuda não cai bot não, né? É só os outros mapas que cai bot Nossa, os meninos acho que não baixaram os mapas, hein? Acho que eles não baixaram os mapas, só vai vir player pra nós Fudeu Vamos ter que jogar Não vai dar pra jogar com má vontade Vai, chão Eu tenho que dar o nosso máximo aqui Isso aí, fica luteando em cima que eu vou lutear tudo aqui embaixo É, me explodiu, né? Não fui eu, não Foi ele Se bem que eu vi que eu fosse eu, mas Poxa, botaram um pouco mais bem na porta da garagem E aí Outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada no cartão normal. O quê? Cara, eu dei block e você tava floodando meu PV com Discord, pô. Eu falei que você ia dar block. Você achou que eu tava brincando? Quem? Um menino do Samp fica floodando PV, pô. Enviando um monte de link de Discord, pô. Pra quê? Porque eu ia entrar lá não, pô. Eu falei que eu ia bloquear. Eu não suporto esse negócio de ficar mandando um monte de link no meu PV, pô. Eu tenho mais o que fazer, velho. Às vezes eu tô ocupado e eu paro pra ver isso, velho. Pensando que é coisa importante. Falei, manda só o que precisar, pô. Por quê? O que? Tirando foto Pegou 50 membros? Show de bola No Discord No grupo de Facebook Você consegue pegar bem também Se você divulgar lá Tem muito grupo de Sam Que MTA essas coisas lá Que eu tava olhando Por esses grupos aí Que dá boa Eu ia falar com o silenciador aqui Mas tinha Porque eu acabei de usar O que eu posso falar aí Tenta fazer uns videozinhos de TikTok Essas coisas pra ajudar a divulgar Vídeo de TikTok Instagram Ele divulga bem essas coisas Você bota o Discord na descrição Ou escrito na tela Pra os caras entrar Aqui é a nave Você já fez Fire também? Só que o Discord agora tá fechado Se alguém sair Ó, tem silenciador aqui onde eu tô E é pro... É pro código de equipe Que eu tô jogando aí Valeu Se abrir vaga Cuidado Se os caras for sair Aqui aí Você entra Ninguém caiu aqui Véi Vai acabar o... Pode Deixa eu ver aqui Se eu tem vinte Fóquim fora dessa Só tá eu e o capo aqui Vocês foram embora, né? Vocês pegaram a tirolesa? O... O lançador? Não Tem É muito bem Ué Bugou? Tem Cara Liberar o Super Chat Não depende de mim não Infelizmente Já tem mais ou menos um ano aí Que eu tô sem o... Em cima? Não Eu... Foi mal Era o que eu tava atirando Era até o anjo atirando aí Não Quem pegou o carro E porra só atirar Mano Joga quieto Você joga fazendo barulho Não sabe o que é o cara Só tem cara lá Cara O Gustavo... O pai do tu tava vendo Esse drama aí Foi que você todo dia Trocar de GM Ó o cara lá Não Não já não tem servidor Pagunçado não, cara E tipo Aí é foda, né? Você entra num dia Tá uma coisa Entra de outra Outra E eu não tenho tanto tempo Pra entrar Quem tem mais tempo É ele pra entrar lá Pra ver essas paradas Tem cara aí atirando Encosta E o Kappa Tá com o Kappa lá Olha lá Marcado Deu aqui Tá miado 140 nele Pode roxar Aí Ele roubou já Mas se tem um Tem outro Então Mas aí Quando você decidir Que vai ser aquela Mesmo E não vai trocar Mais Aí Cria um nome Não fica copiando A gente vê pra entrar Porque a gente aqui Não é Ruim A gente É porque A gente não quer Perder tempo Olha o cara Subindo no morro Tem outro Você mata Oh Quebra o gelo Tem outro Tinha outro Acho que eu matei Agora não ficou copiando O nome de ninguém Servidor de ninguém Fala que é seu É Brasil History City RPG Mas tem certeza Vai ser essa GM mesmo Tá arrumado Tem que ver direitinho Porque a gente A gente quer entrar Tipo só pra jogar E pronto Às vezes tá com bug Essas coisas Aí é foda Tem cara comigo E é freio Em cima Nós vamos matar Porque nós é bom Essa partida é nossa Eles estão no gás Aqui ó Aqui Morreu Morreu igual bosta Eu tenho que fazer Tem cara com isso Na frente Tem cara com ti Não atira não Vou tentar pegar Seip Pegar ele Lá dentro do gás Não tá puxando Nenhum Tem certeza Que eu ia deixar Só essa Aí Porque você vai mudar Mais Não Gosta Gosta Mas tá arrumado Não tô vendo Manda Manda ele mandar O IP Seu Tem alguma calma Mas não bota No chat Que eu vou ouvir O oficial Não Cara Sai daí Sai daí É o que você pode lá Socorro Sai daí Pô Vai fazer Uma erinha Pra nós Vaza Pô Ele Custou a mina Lá Safado Certo Manda Cap Manda ele Fazer o Segui Ele tá ouvindo A live Pô Você precisa se falar Manda ele Segui não vai fazer Uma calma Uma calma Uma calma Para não ficar divulgando Servidor no chat Geral Não Mas tem um canal Só pra discord Lá no Pra eu divulgar discord Eu vou criar um negócio De samp Aí pode divulgar lá Entendeu Eu vou organizar Esse discord meu Depois Tá sol aí Eita Eu tô tudo escuro Tá sol Tá nublado Aqui Eu não tenho moedinha Só pra avisar Tô Cara Ah Faz um moedinha Aí 2 Eu acho Só tem 200 Eu acho Que ele é 400 E Tem que salvar Você não vai salvar Não Tio Tem 2 Tem 2 Sobe não Sobe não Sobe não Sobe não Oi Oi Toda moedinha Aí Ó Bota a cara Eu vou fuder Isso aqui Agora Eu mesmo Ai meu Deus Ah que o pai dos YouTube Ia entregar Mas foi boa Salve o lobinho O lobinho é igual a copa A parede 4 em 4 anos Tomara o O pior que eu não sei nem seu nome Cada dia se tá com um nome diferente É Júlia Agora é Júlia Né Era baixa Agora é fêmea Muda de sexo todo dia O Rafa não vai mais não Rafa Eu vou abrir o código aqui Quem quiser entrar Vou te dar uma segunda chance Ô Júlia Eu vou te desbloquear lá no Discord Do meu pessoal E do Do coisa Maior Que juízo Vou te falar Segunda chance Se eu entrar na GM Não faz esse papel não Se tiver na GM Eu entrar na GM E a GM tiver Bagunçada Eu vou olhar tudo Se tiver bagunçada Eu não troco Se tiver carro na rua Carro de org na rua Se tiver no lugar certo Eu vou ficar Pra mim Tá bagunçado Se tiver Não tá configurado Pode entrar galera Quem quiser E eu vou Uma semana Mas como é que Tira isso Clica no nome dele Lá no chat Lá Aí vai aparecer Lá Pra desmultar Lá embaixo Desmultar Mas depois Não aviso Eu vou Depois Manda o IP Lá Cria uma Cala Escrita aí Só Samp Assunto de Samp Chato de Samp Aí ele digita lá O IP Depois eu vou Depois eu vou Me mexer Vai lá em cima Pô Vai embaixo Eu vou Tipo Deixar as calas Toda fechada Aí a pessoa Vai ter tipo Que reajão Pra ganhar o cargo Pra ver Quem é de Free Fire Vai ver só Free Fire Pra não ficar Esse monte de cal Tá ligado Mexe E você não sai Desses 3.040 É É É o carinha Do Samp Esse aí É o Dragon Sheet Bora Tô na live Mas eu acho Que não é ele não Ele falou aí No chat aí Tô na live Mas eu acho Que não é o menino Ali do Samp Não Ah pô Eu sou eu Mexu do Samp Beleza Ah é você Como que é teu nome Normal pô Porque Porque esses nomes Doidos Seu aí Não vai ficar Falando esses nomes Doidos não Vai ser o nome Original Bora Lucas Você joga com outro jogo Lucas Aqui Tudo Ah Né cara Que Ferrado Você tem que cunhar Com o meio Você pode olhar Com o meio Por que tempo Que eu vou olhar Vai ficar Fica à toa O dia inteiro Eu Fico à toa Só eu Fico à toa Sua batalha Seu estilo Você tem que cacete Você tem que cacete Energia Isso aí Pra mim A toa A toa Bota a toa Eu não Eu tô fazendo Din Din Jogando Aí eu deixo o filme Na outra tela Mas eu tô fazendo Dinheiro De dragon Beleza Vamos falar de dragon Contact fake O trago O trago De boa Mas é melhor Voltar pro jogo Se não vai Não fica saindo Entrando do jogo Pra voltar no YouTube Não Que vai dar Meio O trago Vai pegar Tirolês Aí Vai Pabiu O trago Tá ligado Bora Tem cara lá Já Tem Você tá lá Era trajeto Avião Doido Mete Porrada Se não tiver Se tiver Não em volta Vai Tem mesmo Volta 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 Burro Burro é tu Que não olha A porra Do trajeto Avião Inimigo Boa vista Ura Já tá trocando Lá Genial Todo mundo atento Eu não Não tem nem arma Vamos E deixa lá embaixo Eu vou pegar na cara Dos caras Pra poder matar A ex Genial Nem arma Que tem Pô Já lutearam aqui Tudo Que calbosta Todo mundo atento Todo mundo atento Não Minha Foi boa Se não As calbostas Deixa que eu Passo Uma pior E aí Tá vendo Qual que vocês Esperam Nossa Caramba Que truco Vai ser bom O truco Quem vai marcar Tirolesa O cara vai ser Sraguinho Com tudo Pra aqui Ó Tu Salva Nada Do like Galera E não Deixar o like Dá o caneco Hein Ixi Vocês ouviu Mais gente É Ele gostou O pai dos youtube O cara aqui Comigo Hein O cara aqui Comigo Eu com isso Toma Corno Vai me matar Não Corno Lixo Vai me morrer Bicho Oi Gostei Só come agora Depois que mata Eu posso estar morrendo Eu acho que tem Caraca Engaixa Salvando O negócio lá embaixo O cara O cara também Vai pegar Que atirou Ele Pode atirar Porra É Coente Ei Mulador Não Boca Agora Não Pelo amor De Deus Genial O cara É Qualquer É O cara É O cara O cara O cara Pegou a Tiroliza? Eles vão morrer, hein? Olha, tem cara lá, Namil Ah, mas eu vou lá matar, hein? Vou lá comer o toba desse cara Deixa eu salvar não, gente, mete bala Não tô vendo aqui, ué Vou mirar o quê? Botou gelo lá, ó Ah, era agora, perdeu Já rilou Aí, viu? Bota a cara Bota a cara Bota a cara e salva aqui, cara Tá achando que aqui é celular falido, né? Que os cara é emulador, pô Os cara dá um tiro e é capa só Só capa nessa porra Vai salvar pra você ganhar mais Então, cara, ele tá aí Vou atrás dele, então nem aí O filho da puta lá tá atirando, velho Mais É o drago, sai daí, cara Manda o drago Obrigado pela kill, trouxa Morando Eu vou embora Vai embora, pô Tem moeda, hein? Eu tô morto Tem não, tem nada não Tem que ir lá, vir lá Eu vou na descuração lá da Bima O cara salva lá do lado do drago É o mesmo cara, pô É o mesmo cara Tô salvando lá O cara salva a gente Pô, valeu, Lipe Tá só 30 ainda. Nossa, hein? Dezoito, eu fico com uma. Olha aí as costas também. Olha só. Pior que eu tô pro Klaque, hein? Você não tirou, né? Não. Vamos ver. Gira do outro lado também, cara. Isso, olha. Tá girando. Olha tudo. Sai do decoço. Capra. Tem um squad correndo aí pra tudo. Tá lá em cima da pica. Tem uns dois squad aí na bimba. Eu vou dar uma volta pela esquerda. O cara cai aqui. Ai, pudeu, hein? O Lucas caiu aqui. Tô com a memória. Tô com a memória. Eu vou pegar os cantinhos aqui. Tô com uma ali. Eu não sei o que que é jogar sério. Só joga uns blingando, Critical. Só joga uns blingando. Socorro! Socorro? Inimigo à vista, todo mundo atento! Ih, f*** O doido matando todo mundo lá Eu vou lá, que eu quero ver Ele tá matando os caras da Biba lá que você falou Tô indo Ah, estou embaixo É Tem como ligar o microfone? Tem não o que? Tá roxando ele, tá roxando ele, tá roxando Parou o carro aqui atrás Tem carro aqui, velho Não tô doido Falei? Não vem não, não vem não Tem carro aqui comigo Puta que pariu, tem cara aqui por cima Comigo Aqui também comigo, p*** Não atira nele Não atira nele não Não atira nele não Tem cara aqui, velho Ele já tá roxando em nós, não tem o que fazer não Doente Tem Aonde tem cara aí? Tá lá na cerca Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ah, tem cara ali Tem cara ali em cima também, ó Nas costas lá na casinha de madeira Fudeu, eu vou embora, tchau Ele matou, ele matou Tem que matar o cara ali em cima agora da casa de madeira Ele tá na minha frente Sai daí, p*** Bota a cara Calma, p*** Como é que vai te reviver, p*** Eu não tenho nada Hã? Mano, tô com o doido, bafo Eu tô vendo o cara aqui na minha frente Não atira nele não, mano Eu vou atirar, f*** Não, p***, eu tô embaixo dele Com o que você vai ter Idiota Ih, tô indo em direção a uns gelos aqui, ó Tem cara aqui nesse gelo Não, não, então Fudeu, 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 fudeu Meu Deus, c*** Tem cara aqui, ó, na casa, ó Boa tarde, caprichado Boa tarde, eu tô culpado, se você não percebeu, Fox É um cavalo, c*** Tá vendo o que eu tô fazendo lá, Eve? Eu não fico lá atrapalhando, né? Meu Deus Eu tô sendo meio te amado De novo, p*** Cara aqui, ó Como é que eu vou te reviver, p***? Não tem moeda Eu não sei se a gente tá solucido Não tem moeda Eu não vou falar nada não Eu não vou falar nada não Tem moeda não? Tem moeda não? Não, não tem moeda não Não tá f***, p***, não tá sem gelo Bota a cara, p*** Eu não vou falar tudo, aqui possui grande parte deles depois Então não tá aqui Preciso de município! A porra! Eu? 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 Finaliza o cara lá! Finaliza o cara lá atrás! Finaliza o cara que você deitou! Eu não sei onde deitar mais! No meio da grama lá, perdeu o kill! Foda-se que eu pego! Não dá de jogar ali no aberto! Cavalo! 3-0! Parabéns! Esse jogo é uma piada! Capixaba cavalo! Capixaba cavalo! 3-0! É os... Bora! Mano, não tem nenhum vídeo, é o que passou? Não, a gente tem que cair no começo, é o mapa todo mundo Porra, se vai ter um ponto, se não vai ter nada Se não for ganhando ponto Se não for ganhando ponto, eu tenho tempo Você tem que baixar o mapa aí, galera Os mapas do Free Fire aí, pra não cair com o bot Cadê a ponto fácil? O negócio é cair no início dele, já matar um coisa ali, pronto, acabou Agora aguenta, cair no início, não tô nem rindo, foda-se Sua batalha, seu estilo Cair na onde? Pariu Você não quer que se fuder? Então vamos se fuder, velho Não, mas foda-se que eu ia cair no início pra poder pegar os caras Então bora, bora cair Bora A coque aí, ó Cai da coque aí Cai da coque, se foda Cai aqui, se você correr eu não canta Corre, cai aqui Se vire Não corre Não corre Não corre Não corre Só na cão Fala que ano primeiro a gente se fodendo aqui em base né Caprici Sempre Ai Onde Meu Deus tem um quad aqui embaixo Valeu Socorro Sem bala Tá tirando a edição Socorro Foda-se pra você Meu Deus Tá viva ainda né Caprici Vai fugir daí Vai fugir daí Vai fugir daí porque é um squad Aliás a gente roubou dois Só ficou dois eu acho Foda-se Tá correndo Meu Deus Não acerta TRIPLE KILL Tem moedinha Nem que seja pra salvar um Meu Deus tá querendo dois focos aí velho Nude Não tenho mais munição Moedinha pra salvar Onde tem a mais próxima Você vai dar um amigo Não é no cara foi Genial Você não tem nenhuma moedinha? Nenhuma Tem certeza? Socorro Nenhuma Tem só 100 Socorro 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 Vai ficar na casa aí? Vai morar aí na casa agora? Ah não dá Tem 200 Não sei se você tem um pouquinho A moeda Tô lá do lado da água Eu vou lá no rinvilejos Tentar salvar vocês Tá com 3kg nessa fase Vou salvar vocês lá no gás Que aí ninguém enche o saco É eu aguentei ficar na treta né? Eu aguentei, socorro Vocês mataram alguém aí pelo menos? Pai dos youtubers não gosta de você? Quem? O... 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 O Drago Tava no covo e nem te ajudou Mas ele é assim com todo mundo Pô Ele quer que eu ajude a ele Mas ele não ajude ninguém Ai, não ajuda a melhor coisa que nada A gente pode achar... O que é isso? Ou... Ou... Ta-ta... Ou... Ou... Tem a WM aqui Ah não, a M24 Genial 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 Mochila 3 aqui, ó Tem cara... Seca a dívida do seu nome, ó Seca a dívida do seu nome Hum, esse laço, né? Socorro! Inimigo à vista! 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 Vamos ver aqui! Inimigo à vista! 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 Aqui embaixo? Olha só pra vocês. Ah, caramba. Puta que pariu, véi. Que? Pera, fica quieto. Tem cara aí onde você tá? Tem. Tem três, é que você não me viu ainda, não me viu. Eu vou correr pro outro lado então. Hum, já me viu. Meu Deus, o cara atirou? Até atirou. Eu não atirei não. O drago. Meu Deus. O drago vai estragar por mim. Vai. O cara tá aqui me marcando agora, véi. Fodeu, hein. Esse cara tá me marcando agora, já era. Eu acho que eu morri. Eu não tenho nem kit. Gastei o kit tudo na safe. Esse cara tá no caminhão lá, ó. Ah, mas eu não vou dar kill pra eles não. Eu não vou morrer no lugar e mandei o kill pra eles. Não tem nada aqui pra trás. O cara vai ganhar meu kill ainda, filho da puta, velho. O cara vai ganhar meu kill ainda, filho da puta, velho. O que querar cut lá? Ai acertou o que fazer. Nessa forma. drieC Eu tô. Também. Tome de comer, cu. Atira, pô. Tinha para mim aqui também. Bota a cara, pô É você e mais dois, hein Tinha seis Do nada foi pra três Pode jogar o time 4F Se tiver vaga aqui no squad Eu boto o código, beleza? Porque o squad já tava cheio Mas aí eu faço o seguinte Eu tiro os caras E quem entrar primeiro no código, joga Tem moedinha? Nada, né? Eles reviveram de novo Olha lá, volta pra seis Olha pro céu Olha pro céu que você ganha uns kills, hein Não, cara Morreu Cai em cima dele O cara tá voando na pixel voadora ali, ó Cai em cima da placa aí Morreu Ele tá off, eu acho Corre pra seis Deixa eles morrer no gás Fica aí de boa Olha lá, ele embaixo aqui, ó Ele se eliminou pra andar aqui, ó Bota a cara Bora, eu vou refazer o código que entrar primeiro, joga, já que tem três pessoas querendo jogar Sério? Sério? Três? Então, deixa esse cara aí Código de equipe aí, ó Vai logo, pô Duas vagas, hein, galera Eu entrei primeiro, hein Quem entrar aí vai Quem entrar primeiro, joga Código na tela, hein Bora lá Código de equipe aí, ó Vai entrar Aproveitar e mandar o negócio da guilda, né Tem uma vaga, galera Quem quiser entrar, ó Morri Morri mesmo Tava subindo o morro É, ia morrer de qualquer jeito, né Pula, né Esse negócio de pular Bora, pô 29, 40, 67, 1 Quem quiser entrar Ô, Drago Responde aí Aquela porra tá arrumado Tá arrumado Ó, 38, hein Vou mandar de novo o negócio da guilda Vai lotar essa porra Vamos ver se ele já tem guilda aqui Ah, ele já tem E o Lucas aí Que meio adicionou Será que ele tem guilda? Ah, o Lucas não tem, não Vou chamar ele pra guilda também Vou chamar ele pra guilda Tem alguém que tá sem guilda Não Já pra cá Você tá aí, eu vou acalto É em live, Fox? Tá mutado, hein Tinha falando Fox? Tá mutado, hein Se não, você mutou Tá mutado Eu não vou chamar isso Não vou chamar o Lucas não O outro menino quiser entrar Puxei já, pô Tá mutado, hein Se não falar Se não falar, dá Se não falar, ele é Duas vagas pra puxar a guilda Bora lá, hein Quem é que entrou aí na calma? Ele Mas só que tá mutado Tem que desmutar É o seguinte, rapaz O trem tá arrumado Tá arrumado? Tá arrumado mesmo? Tocar o bate-papo Não, pô Você tá aqui na calma Eu já puxei você Tá na calma aqui comigo Aoba Opa E aí, Martins Boa noite Você quer que eu solte um ratinho, né? Solta aí o ratinho Agora você pode soltar os memes Que eu tô na live O Gustavo vai ficar surdo Chitlum é quem? É da live? Saiu um aí, velho Não gostou do ratinho Eu não escutei ratinho Losquilla? Quem é esse Losquilla? Não sei nem quem é Por que que eu não consigo entrar na tua live? Bora Tá dizendo que esse canal não está disponível no seu país Perguntar quem seria da live Eu tava com VPN Meu Deus Você tá bloqueado em algum país? Eu não lembro não de ter feito merda em outros países Mas acho que é porque eu botei que a região Pode me assistir só é Brasil, entendeu? Bora, cara Bora, bora Ele falou que é da live, o menino Tô fora Vamos ver se o mestre foi pegado Jogando mesmo Ou carregado, hein? Né? É Mas a gente também pegou Só matando o bot Né? A gente não tem Como falar muito, não A garanção da bot Ele era e computador Eu nem vi Cadê o menino? Não saiu da pau aqui Não saiu da pau aqui Sua batalha, seu estilo. Não, não cai não. Não cai, vamos jogar sério agora. Hã? Eu esqueci de tirar a parada do soco, vocês não me lembram, né? O que é que eu vou dar aqui? Deixa eu ir na teia. Deixando para o point de entrega. Vai voar! O carro tá matando. Tá. Então fui, bica. Piada ali, ó. Aí, ó. Valeu! Calma. Ai, miado, meu Deus do céu, aquele cara tava lá embaixo do lado, nem eu pensei que era de trás, cara. Eu vou lá rilar vocês no coração. Ó o coração aí do lado, cara. Tinha um do lado do lado. É, mas lá do lado o cara ia matar. Caiu, precisava de algo. Parabéns. Pega um na mão. Nem tem. Eu vou cair e cê dá pra cá, só pra cê dá pra cá, cê peixe. Cai. Tá ok. Tá entrando no hack? E agora? Olha o cara nas costas. Oi! Tá surdo. Por que? Eu não escuto não quando alguém entra e sai da sala. Eu mutei isso. Olha o cara aqui. Tá cheio. Graça. Tá sozinho? Tem esse quarto. Só tem ele aqui, pô. Ai, pô. Não posso fazer nada. Tá sozinho. Vai. 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 porque não merece o ignorante. Esse cheating aí, sei não. Ele tomando banho ou não tá ótimo. Eu tenho que aperturar. E do jeito que tá aí a Garena, ela não faz é nada, a Garena. Pode usar à vontade. Porque a Garena é bagunça. Onde eu? O que eu tô pegando? O menino tá parado ali do meio do nada. Socorro! Ele tá sem... tem cara aqui. Tem cara aí, olha se vai pra cima deles. Ah, tem mesmo, tá embaixo do cereiro. Acho que tá caçado. Não tá vendo não. Um cereiro, porra. Cova, calma. Um cereiro. Onde o Luma tá indo lá? O Luma passou por ele ali. Eu acho que tem granada, tem granada. Não sobe, idiota. Vai subir aí pra levar um... na cara? Corre pra sempre! Pode, sobe aí. O que jogou? 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 Ué! Entendi, não? Não tinha os cara aqui? O que jogou? O que jogou? Meu Deus, tá? Eu pulei no pneu de trás aí da casa e passei. Nossa, eu presentei a cara ainda, eu vou salvar o cara aqui Eu vou salvar o Luan, porque o cheat tá off Se ele voltar aí, eu salvo ele Eu quero pegar esse Lord aí, se ele não dá lá Só que agora eu não vou ter mais moedinha pra salvar, falta 100 aqui Tem 100 moedas aí pra salvar ele, não tem que voltar? Quero pegar um Lord Eu vou pegar ele aí, eu vou fazer um Salva no coração lá, pô Não, ele voltou, ele tá logando Ele falou que não é live, ele tá logando Achei moeda, não precisa salvar não, qualquer salva vai pra guardar a moeda Não, eu vou esperar ele falar que tá no jogo, aí eu salvo Vamos pra save pro, cara, ok Já tá no jogo? Pra mim tá parecendo que está off lá ainda Na factória eu salvo, lá tem moedinha, né? Lá tem caixinha Se é que tinha moedinha no loot? Ah, mas a gente acabou de cair Ele tava parado Agora eu achei o gelo Agora eu ganhou a partida, eu achei o gelo Ai, ai, ai Cap, corre da fact Cap, corre da fact, não vem não, não vem não, não vem não Volta pra trás, volta pra trás Volta pra trás e rodeia, rodeia a esquerda sua Esquerda ou direita? Cê tá na frente, volta pra trás Volta pra trás, lá onde cê tava e rodeia pra direita Puta que vale Socorro É, deixa quieto O cara já tava ali em cima, velho Socorro Socorro, corre daí, cara, vai entrar Eu tava com as 400 moedinha ainda, hein? É, deixa eu achar um negócio, mas não é de mim Mas foi boa, pô Se não foi no drop lá, por quê? Podia ter coisa Tá apagado? É, mas tá apagado por causa do tempo, ele apaga sozinho agora Tá vendo? Ele apaga sozinho, não tem ninguém aí na frente Talvez tenha, né? Eu sei só um pouco de praga Tem tantos Vai não dar água lá? Vou, vou lá pra morrer da água Mas a lojinha da croca, os caras tão lá, pô Mas ele não tem moeda A moeda tava comigo Moeda aí dentro 100 E se você for salvar, salva o Luan, pô É 200 É 200 pra querer A lojinha que cai no meio da rua é 200 Vê se essa lojinha em cima aí eu acho que dá pra salvar, pô Por 200, salva o Luan Tem a lojinha aí na direita Aquela no meio do aberto Tem que ver o cara lá Socorro! Ah, deixa ele chorar, velho Inimigo à vista Inimigo à vista Inimigo à vista Ficar em cima, comeu tutoba Inimigo à vista E morreu Morreu Mata esse simulador falido Tem gelão? Só esse Tem que ver se pode Bota no som aqui Eu tô mudado Aí é triste Capa, será que vai dar demo? Salva o Luan Eu vou salvar qualquer um que aparecer O Luan Meu Truder Nem toma encosta Morreu pro Laude Vara Vara Chega Vara Vara Essa foi a última, Alison Só quinta-feira agora Quinta-feira na Itamaia A partir das 12 horas O que será? É... Não sei quem, deixa o like